Hoje, dia 4 de dezembro, segunda-feira, Vênus ingressa no signo de Escorpião e permanece até o dia 29 de dezembro, quase virando o ano. Por quase todo o mês de dezembro, Vênus vai navegar, ou melhor, mergulhar nas águas profundas, misteriosas, dessas que a gente não vê o fundo de Escorpião. Não é um signo em que ela se sinta tão à vontade, Vênus, e nem se saia tão bem. Já vão entender porquê. Antes de mais nada, um cuidado maior para não esvaziar o saldo bancário. Essa é mais uma assinatura de eliminar do que guardar, poupar e muito menos acumular. Aí o décimo terceiro, férias recebidas, economias guardadas, são gastos de uma vez só. Portanto, não aprofunde gastos e despesas. A economia como um todo pode perder fôlego e, com isso, podemos fechar o ano abaixo da nossa meta projetada. Vênus em Escorpião não facilita os caminhos da economia, mas é um ciclo excepcionalmente positivo e eficaz para arrancarmos pela raiz o que danifica, prejudica nossas finanças e nos impede de guardar algum. Portanto, despesas supérfluas, custos acima do nosso padrão, maus gastos, desperdícios financeiros, investimentos que não dão retorno ou pararam de dar, devem ser revistos e cortados, aproveitando essa energia de Vênus em Escorpião, que é de eliminar para restaurar. Bacana, hein? Nos afetos, o que vai recompensar, satisfazer, interessar, atrair, serão os de natureza profunda. Portanto, os casos passageiros, esporádicos, supérfluos, sentimentos superficiais, emoções rasas, só vão aumentar a carência. Ficam condenados também, aqui, prejudicados, e olhados com uma certa desconfiança, os relacionamentos burocráticos, desses que a gente tem só para constar. mas, na realidade, não tomam, não pegam a alma, não têm entrega, ok? Não dão para o gasto. O que não for de corpo e alma, com entrega, aqui, não vai rolar, ou vai perder ponto. É um bom momento, um excelente momento, para se reaquecer, ou reacender a chama de relacionamentos que estavam deserotizados, aproveitando a natureza sexual desse signo. Obrigado. 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 Obrigado.